Chegou o momento mais esperado, né? O mais esperado com certeza. Nossa, que estranho sem barba, né? É verdade. Minha barba é um clássico. Coisa que a Marvel não tem. É verdade. Bem-vindos a Ação Nerds, Gustavo e Snyder aqui. E hoje, finalmente, falaremos de um tema aguardadíssimo por todos vocês. A Marvel não tem clássicos. Chora, Marveco, chora. É chato pra caralho. Se você navega pela internet há um bom tempo, você com certeza já deu de cara com essa frase. A Marvel não tem clássicos. Ela surgiu, na verdade, como uma brincadeira durante um podcast do MDM onde eles viviam, na época que a Marvel comprou os direitos do Miracleman, que finalmente a Marvel tinha um clássico. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Foi uma brincadeira, uma piada, uma anedota, mas que tomou proporções inimagináveis. Eu mesmo aqui, no Caldeirão, fiz uma live ou duas, eu acho. E a Marvetada ficou puta da vida querendo me pegar na rua de... de pau, esse tipo de coisa. Mas era só uma piada, gente. Era só uma piada. Ou será que não? Por isso eu achei de bom tom vir até aqui pra conversar um pouco sobre os problemas das histórias em quadrinhos da Marvel. Então é isso. Sem mais delongas, a Marvel não tem clássicos. Eu vou explicar por quê agora. No Caldeirão, o Death. Bom, antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo de maneira bem clichê. Por que que tá cortando a minha cabeça? Sério? Tá cortando a minha cabeça? Sério? Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Pelhorou? Pelhorou, né? Não. Então, antes de mais nada, eu vou começar esse vídeo de maneira bem clichê. Aham. Como todo mundo que faz vídeos falando de clássicos, clássicos da Marvel, né? Vamos estabelecer primeiro o que é um clássico. Aham. O que define uma obra pra que ela se torne um clássico. Não sei. Eu fui então até o nosso amigo Google e cheguei na seguinte resposta. O clássico é algo digno de admiração e imitação. Faz parte de uma categoria superior e, portanto, serve como modelo. Um clássico é considerado algo exemplar. Ou seja, uma obra que serve de inspiração pra futuras obras. Um clássico reflete os valores de seu tempo, ultrapassa a época em que foi escrita. Por isso, é sempre atual em sua universa... Universa... Hoje não! Univer... Hoje não! Universalidade. Hoje sim! Universalidade. Entenderam? Aham. Pois é. Por exemplo, os romances de Acta Christie são um clássico da literatura policial. James Cameron é o diretor de vários clássicos do cinema contemporâneo. O álbum branco dos Beatles é um clássico da música. Ou seja, um clássico reflete o momento em que ele foi escrito. Escrito? 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 Sério, Cebolinha? Vai, chola mais! Ao mesmo tempo em que ele ultrapassa os limites do seu tempo, tornando-se, assim, atemporal. Um clássico tem que elevar a qualidade ao extremo. Ele tem que ultrapassar os limites da sua época, tornando-se um modelo pra geração atual. É, tá bom. Ou seja, essa definição só mostra que a Marvel não tem clássicos. Vou ficando por aqui. Um beijo. Meu pai, foi pra você. Postei isso aí. Chora, Marveco. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Tá bom, vai. Tô brincando. Antes que você, Marveco, estoure o seu absorvente de raiva. Que deselegante. Eu tenho aqui um caderno, eu tenho aqui uma caneta e vou deixar você indicar dez obras que você considera clássica na Marvel. Vamos lá? Um, dois, três. Ora, boo! Sério? Sério? Tá bom. Hã? Hã? Qual? Qual? Não, pode ser também. Em sério? Não, né? Marveco, com certeza. Ele é assassina. Ele é assassina. Tá bom. Acabou o tempo. Chega. Falei dez segundos. Dez segundos. Nós chegamos a dez histórias que vocês consideram clássicas. Aliás, são as histórias que vocês sempre mencionam que são clássicas. Blá, blá, blá. Mas tudo bem. Vamos analisar uma por uma e ver por que elas não são clássicas. São boas histórias, mas não são clássicas de verdade. E as dez histórias são essas. A noite em que o Stacy morreu. Aham. A saga da Fênix Negra. Aham. Guerras Secretas. Guerras Secretas. É difícil, hein, nas Guerras Secretas, né? Tá bom. Marvels. Aham. A queda de Murdock. Aham. A última caçada de Kraven. Ou Kraven. Aham. A morte do Capitão Marvel. Aham. Arma X. Aham. Guerra Civil. Não, Guerra Civil não dá. E Electra Assassina. Aham. É isso? Fechou? Então tá bom. Vamos lá. Analisar uma por uma dessas histórias. Bora, mulher do Bill! A noite em que o Stacy morreu, de fato, é muito boa. Ela tem um desenvolvimento bem bacana. Na verdade, ela é o auge de uma trama que vinha sendo desenvolvida já há muito tempo. Pelo Gary Cohn. A Green foi morta pelo Andy Verde. Uma sequência que realmente é espetacular. Eu adoro essa história. Mas já tava rolando nessa época um outro movimento dos quadrinhos. Lala DC. Através do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Do Daniel Newell e do Neil Adams. Quando eles já vinham colocando vários aspectos mais urbanos e mais humanos nas histórias em quadrinhos. Então a noite em que o Stacy morreu é muito boa. É importantíssima. Mas ela só se aproveita de elementos que já foram estabelecidos um pouco antes no Lanterna e no Arqueiro Verde. Lembrem-se. Um clássico tem que estabelecer um modelo. E o modelo dessas histórias mais humanas, mais sólidas, mais cruas, não foi estabelecido pela morte da Green Stacy. E sim pelo Lanterna Verde e pelo Arqueiro Verde um pouco antes. Por isso, a noite em que o Stacy morreu não é um clássico. Passa a régua. Bola pra frente. Bom, aí agora você me calou. É a saga da Fênix Negra. Vamos lá. A saga da Fênix Negra é essa uma história que é adorada por 10 entre 10 marvetes que falam sobre ela. Todo mundo ama essa história. E eu mesmo também gosto muito. Ela pega uma personagem importante e transforma numa deusa. E essa deusa fica louca e mata todo mundo. É uma história realmente bem impactante. Mas ela não estabelece nenhum tipo de modelo que vem depois. Dentro dos X-Men, ela é importantíssima. Mas para os outros títulos, não houve ramificações. É só você comparar o tamanho da morte da Fênix Negra com o tamanho da morte do Superman, por exemplo. Que aconteceu na década seguinte. A morte do Superman, sim. Ela revolucionou todo o mercado editorial. Depois da morte do Superman, todos os heróis morreram. Todos, sem exceção. Todos. Em retrospecto, a saga da Fênix não teve toda essa onda para mudar todo o editorial da Marvel, DC, etc. Entendeu? A narrativa dela é boa. Embora eu ache que aquele final é muito apressado. Eu entendo que teve muita interferência de enxuter na época. Eu entendo. Mas enquanto a história está aqui na Terra, a história é muito boa. Eu gosto dessa história da Fênix como se fosse o exorcista, sabe? Como se a Jean Grey fosse uma espécie de Regan McNeil, dominada pela Fênix. Essa força do mal. Mas aí quando ela vai para o espaço, a história perde força, sabe? E, sei lá, eu já falei isso já uma vez. A Fênix, ela come um sol. Ela devora um sol, gente. Um sol. Olha para cima e veja o tamanho do sol. E aí ela se mata com um tiro de arma laser. Sério, não faz o menor sentido essa história. Se não fosse esse final, talvez ela fosse um clássico. Talvez. Mas ela não é. Bom, aí agora você me falou. É outra? Guerra Secretas. Ah, gente. Não. Guerra Secretas não dá. Vamos desculpar. Guerra Secretas não dá. Não. Guerra Secretas. Sério. Guerra Secretas. A história foi feita para vender um molequinho, gente. Vamos desculpar. Ela é divertidinha. A única coisa boa do Guerra Secretas é o desenho do Mike Zack. E ele nem desenha a saga inteira. Sabe? Ele ia ter a ajuda do Bob Layton. E mesmo mercadologicamente falando, muita gente fala aqui. Ai, porque ela estabeleceu o modelo de 12 edições. Ametista e Câmara do 3000, de dois anos antes, estabeleceram já esse conceito de maxissérie de 12 edições. Então, não vem com esse papo não de ser um clássico mercadológico, porque não é. Guerra Secretas? Não. 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 Guerra Secretas? Não. Não, gente. Não. Bom, aí agora você me calou. Marvels, do Kurt Busiek e do Alex Ross. Ela surgiu como uma bomba em 94. Todo mundo adora essa história de paixão. E muitos consideram ela um clássico. Mas, ela não é bem assim. Primeiro, ela não criou nenhuma onda. Tipo, não houve outras histórias pintadas no estilo do Alex Ross. Segundo, a narrativa de Marvels, ela é voltada pra si. Marvels é a própria Marvel olhando pra sua história. Ela utiliza de outras histórias pra contar a sua narrativa. E, automaticamente, isso enfraquece a sua própria... Ela não é uma história universal, como o Reino do Amanhã. Sabe? O Reino do Amanhã, ela abrange todo o universo DC. Aliás, ela abrange não só o universo DC, como ela abrange o que acontecia nos anos 90. Com aqueles novos heróis e com a chegada dos heróis antigos. Então, tinha algo mais importante a dizer. Lembre-se, um clássico, ele tem que criar uma onda. Ele tem que ser um modelo. E Marvels não é esse modelo. Sabe que outra história pintada surgiu? Com a mesma força de Marvels? Não respondo. Nenhuma. Então, é uma boa história. Eu adoro Marvels, mesmo. Mas... Ai, ai. Não é um clássico. Não é mesmo. Bom, aí agora você me calou. A queda de Murdoch. Olha aí. A queda de Murdoch é a minha história favorita da Marvel. Aliás, é a minha história favorita de todos os tempos de super-heróis. Sabe? Eu adoro essa história. É uma história realmente impactante, envolvente. A narrativa dela é crua, é sombria. De jeito que eu gosto, sabe? E se a Marvel tivesse clássicos, com certeza essa seria a melhor candidata. Mas tem um problema. Eu acho que ela é importantíssima para o Demolidor. Mas é uma narrativa que não influencia as histórias em quadrinhos em geral. E também tem outro agravante, que é o Cavaleiro das Trevas surge um pouco antes. E é o Cavaleiro das Trevas, juntamente com o Watchmen, que muda completamente a história da indústria. E aí, a queda de Murdoch se aproveita dessa abertura do Cavaleiro das Trevas e de Watchmen e se torna uma história revolucionária. Mas, geralmente ela é revolucionária para o Demolidor. E não das outras histórias. E aí eu já estou vendo você aí, comentando. Um clássico não anula o outro. Nesse caso, anula sim. O Cavaleiro das Trevas, ele muda, inclusive, a linguagem dos quadrinhos e ele influencia a linguagem da queda de Murdoch. A queda de Murdoch só é possível por causa do Cavaleiro das Trevas. Então, só por isso. A queda de Murdoch é excelente, maravilhosa, amo de paixão. Mas não é um clássico. Bom, aí agora você me calou. A última caçada de Kraven... Ah, gente. Sério mesmo? Sério mesmo? A última caçada de Kraven é pura cópia da narrativa do Cavaleiro das Trevas. É uma história rejeitada do Batman. Então, se ele mesmo colocar como clássico uma história rejeitada da DC... Sério? Não, né, gente? Não, né? E antes que alguém mencione aí Homem-Aranha Azul, tá de sacanagem. Homem-Aranha Azul não é clássico nem aqui nem na China. O que Homem-Aranha Azul mudou nas histórias do Homem-Aranha? Nada. O que a última caçada de Kraven mudou nas histórias em quadrinhos? Nada. Ah, gente. Não, né? Bom, aí agora você me calou. A Morte do Capitão Marvel. Olha uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida, com certeza. Foi uma história impactante, envolvente, triste, dramática. Em parte porque o Marvel morre de câncer. Né? Numa história que não tem vilões. Que não tem heróis. Tem apenas um cara passando os últimos momentos da sua vida com as pessoas que ele ama. E isso é realmente devastador. Jim Starr, ele tá no seu auge aqui. Como desenhista, com certeza. Os desenhos são lindos. Cada quadro é um painel, se você pensar bem. O Marvel é um personagem que foi grande nos anos 70 e 80. E essa história, de fato, é uma história singela e que ele merecia no final da sua vida. Ela não é clássica porque ela não influencia outras histórias. Ela não se tornou um modelo. Porque outros heróis morreram de câncer ou de qualquer outra doença com a mesma narrativa. Eu te respondo. Nenhum. Bom, aí agora você me calou. Arma X. Puta que eu pariu. Vou te falar uma coisa. O Barry Hunter Smith é o meu desenhista favorito de todos os tempos. Ele tem uma arte que eu acho incrível. Tem um amigo meu, o Edu. O Edu participou aqui já de um vídeo sobre o Conan, né? E o Edu falou uma coisa que eu acho bacana. Que o Barry Hunter Smith tem uma arte barroca e ao mesmo tempo moderna. Isso me agrada muito. Eu adoro a arte do Barry Hunter Smith. No entanto, como contador de histórias, ele tem alguns problemas, sabe? Narrativos. Que eu não gosto muito. Essa história tem um problema que as outras histórias também têm. Ela se tornou um clássico dentro dos X-Men. Mais ainda, dentro do Wolverine. Se você não vê outros personagens no mesmo estilo de Arma X. Em parte porque o estilo do Barry Hunter Smith é único, né? Não dá pra imitar. Ela sai no Marvel Comics Presents, a 72 a 84. Ela sai diluída numa história de linha. O próprio autor não encara ela como clássico. Quem sou eu pra contradizer o Barry Hunter Smith? Bom, aí agora você me falou. Sério, Guerra Civil? Não, Guerra Civil não dá, né, gente? No que Guerra Civil é revolucionário, gente? Vamos falar a verdade? O Mark Miller pega conceitos usados lá atrás. Pelo próprio Jim Shooter. Nas histórias dos Vingadores, onde ele coloca já o Capitão América contra o Homem de Ferro. Discutindo, brigando, um questionando o outro. E ele usa isso pra dividir o universo Marvel. O Guerra Civil é só uma história requentada. E digo mais. O Miller pega depois conceitos que o próprio Alan Moore utilizou no Watchmen. Sabe? De proibir os heróis de atuar. Ou o Miller também usou no Cavaleiro das Trevas. No Batman contra o Super-Homem. Ele pega esse conceito e coloca no Capitão América contra o Homem de Ferro. É a mesma história, gente. Ah, vamos desculpar. Guerra Civil não é clássico. O filme, Guerra Civil, é melhor que o GB. Muito melhor que o GB. Só de sacanagem comigo. Muito melhor. E olha que o filme não é clássico, hein? O filme não é clássico. Mas é muito melhor. Bom, aí agora você me falou. Olha aí. Electra Assassina. Achei que ninguém fosse falar da Electra Assassina. Do Frank Miller e do Bill Sinkvitz. O Electra Assassina é interessante, né? Porque ele traz todo o esquisitismo da arte do Bill Sinkvitz. E que é uma arte que é difícil de você analisar a princípio, né? Mas que é muito boa e que eu praticamente gosto. Mas que, de novo, ela não consegue ultrapassar as linhas dos quadrinhos. É uma história que ela é mais lembrada pelos fãs de quadrinhos, pelos fãs da Electra, do que do público em geral. Mas que a história é bem simplória, se você pensar bem. É um presidente que é tomado pela besta. É isso. Não é um clássico. É uma boa história. Mas não é clássico. Bom, aí agora você me falou. Gente, entendo. A Marvel tem boas histórias. Claro que tem. Tem histórias que são excelentes, eu diria até. Mas clássico tem que ser uma coisa muito elevada. Tem que ser a masterpiece da masterpiece. Tem que ser a obra-prima das obras-primas. E aí, eu tentei evitar o máximo comparar Marvel com a DC. Mas quando você pega as histórias da DC, meus amigos, não tem comparação. A DC tem o Cavaleiro das Trevas. A DC tem o Watchmen. A DC tem Batman Ano 1. A DC tem o Reino do Amanhã. E isso porque eu nem comecei a citar o selo Vertigo. Que daí seria um massacre. A DC tem o Moço do Pântano do Alan Moore. A DC tem o Sedman do Neil Gaiman. A DC tem o Homem Animal do Grant Morrison. A DC tem Preacher. Preacher do Garth Ennis. Preacher. Que história da Marvel se equivale a essas pérolas que a DC tem? Eu respondo. Nenhuma. E digo mais. As histórias que vocês acham que são clássicas na Marvel? A DC também tem. E nem por isso são clássicas também. A DC tem Contrato de Judas. A DC tem a Saga das Trevas Eternas. A DC tem a Saga de Trigon. A DC tem Asilo Arkham do Grant Morrison. Histórias que são excelentes. Mas que não são clássicas. E que se equiparam ali com essas histórias da Marvel que vocês mencionaram. Quando eu cito obra-prima, tem que ser acima disso. E a Marvel não tem histórias que são acima disso. Sinto muito. Me desculpem. Pode me xingar. Eu sei. Me xinguem. É um idiota mesmo. Mas cita aqui embaixo. Que história da Marvel se equipara ao Watchmen? Ou Cavaleiro das Trevas? Ou a Batman 1? Ou a Sandman? Ou a Preacher? Ou a Monstro do Pântano? Eu desafio você, Marveco. A colocar aqui embaixo. As histórias que são superiores a essa que eu mencionei. Você não vai achar. Você não vai achar. Vou ficando por aqui. Um beijo. Meu pai bem pra você. Você tem isso aí. Porque ele tornaavant. Coatra. Começa. Boa casa. Boa Hast Obrigado.